olá pessoal vou mostrar aqui a vocês aqui como está trocando essa aranha já tem mais vídeo no canal sobre isso aqui mas são vídeos antigos é para o pessoal que chegou agora no canal é alguns que não foi tão agora mas que talvez não foi da época talvez não tenha visto essa peça aqui você encontra naquela mangueira da descarga do sanitário então ela é uma espécie de uma luva com rosca que faz acoplamento para a mangueira então qualquer descarga daquela você compra até nos pontos de material de construção você compra a mangueira daquela e tira essa peça aqui que é o que preciso porque que eu optei por isso aqui porque ela é um pouquinho mais estreita do que a aranha então ela encaixa bem certo em cima da aranha e deixa uma lateralzinha nos lados para eu pressionar e bater e passar nas travas ela não pode você eu coloco aqui e ela vai ficar sobre a aranha ela não pode você no caso eu vou parafusar ela vai pressionando mas ela não consegue colocar essa aranha por inteiro pressionando aqui porque porque a aranha tende a querer encaixar todos os encaixes ao mesmo tempo então você amassa essa aranha danifica ela como também pode até quebrar os encaixes então o que é que eu faço eu vou mostrar aqui a vocês eu pressionei ela até um certo ponto e com uma chave de fenda eu vou batendo aqui na lateralzinha que ela fica uma certa folguinha cada ponto entre uma trava e outra eu dou uma pancada com a chave de fenda para que ela passe as travas e encaixe uma por vez e não todas ao mesmo tempo então vou mostrar vocês como é que eu faço do modo que está aqui pressiona a a bucha já está com as esponjazinha já está até lubrificada a esponja posicionar na sua posição correta em cima da 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 bucha venho com a peça vinha aqui passo por dentro do furo da bucha e por baixo a ponta do parafuso venho com ele uma roelazinha e rosquei a porta mostrar vocês aqui então por baixo eu rosquei a porta do pressa rosto que há muito por baixo só até o ponto que você está o ponto de segurar o parafuso então agora meu trabalho aqui por cima eu tomo a base aqui a base giratória fica bagunçando um pouquinho isso aqui é bom contar na sua bancada estou também com a base do regulador que prejudica um pouquinho aqui o manuseio mas aqui ó encostou eu preciso isso aqui só para manter a aranha na na posição dela lá então dou uma pressionada que não precisa ser tanto só o básico às vezes no caso roda embaixo a outra porta você precisa aqui com um alicate outra chave não precisa apertar tanto aqui é só para que mantenha ele no 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 alinhamento deu agora vim com a chave de fenda posiciono ela bem aqui na base aqui ó deu uma chave de fenda e no local onde as travas vinha entre uma e outra e o contato a gente dá uma batida vinha já jogou aqui as travas para um lado eu vi que ela desandou um pouco aqui deixa eu voltar um pouquinho no caso ela jogou muito batido com força a aranha desceu muito um lado então a ideia dele é manter ele centralizado aqui viu ó deu certo precisa pressionar muito para não ter problema de forçar os encaixes e que você vai batendo na lateral encaixando os encaixos um por vez chega um pontinho para ver ela encaixa muito aqui é ganha folgazinha você tem que apertar mais o parafogo na medida que as travas vão se encaixando vai tendendo a ganhar folga já tá ganhando uma certa folgazinha aqui ó então já venho aperto novamente para fora até com a mão já tô conseguindo apertar então agora eu venho novamente com a chavezinha dou mais um aperto ou seja feio manter a aranha um pouco mais embaixo entre o local da do espaço da trava dá para perceber isso aqui o canto das travó aqui eu tenho uma trava aqui outra aqui ó eu não bato em cima exato do canto da trava eu bato no meio entre um e outro para que não mexa é muita pressão em cima exatamente da trava então entre um e outro os espaços das travas vai batendo e vai seguindo a sequência você vai ver que ela vai se posicionando no local dela deixa eu ver praticamente já encaixou todas eu vou agora só olhar onde precisa mais alguma pancadinha para terminar de encaixar elas viu você vê que o parafuso aqui já fogou totalmente eu com a mão consigo já desrosquear ele ó minha base é giratória aí bagunça um pouco aqui a situação você vê que a aranha já tá no lugar aí você vê que tem algum local aí da das travas que ainda não estão 100% nos seus pontos então para que não fique problema de depois de sair vir sair daí coisa desse tipo você com a ponta mesmo da chave de fenda agora vem observando onde precisa bater mais um pouquinho e vai encaixando você escuta que ela encaixa bem certinho nunca bate no meio próximo da bucha sempre no cantinho da base do mancal para não estar empenando muito essa aranha vou terminar aqui eu vou mostrar a vocês como é para tirar essa aranha bem fácil também sem muito quebra cabeça eu tô só é achei que se chegando um pouquinho local da estava chegou a 100% você dá uma confirmada zinho aqui se a bucha não ficou com folga ela tem que estar bem justa ó tá bem dura ou seja para sair daí só se for realmente com pancada então aqui quando eu vou colocar o eixo tem a questão do alinhamento final para que não fique pesando na bucha mas também centralizada na questão de pressão a aranha está fazendo o trabalho dela para tirar essa aranha aqui o modo mais fácil que eu vi é não é catucar aqui por dentro eu já vi catuca aqui onde botochar de fenda e fossa sai arrebentando a aranha não tem como você catucar aqui na lateral é por trás dela vou mostrar vocês como é que eu fiz para tirar sempre faço isso aqui ó tá vendo por trás eu fiz um furinho aqui isso aqui é um pedacinho de um raio de moto então por trás eu fiz esse furo na furadeira broca aqui quatro milímetros e com raiozinho pode socar ele aqui dentro que é num canto meio que numa cera aqui ó você vê que está bem no pezinho dessa base da bucha no reforço da bucha bota aqui dentro e pode posicionar numa basezinha plana assim para não danificar essa aranha aqui pode posicionar ela aqui dentro e bater com alguma coisinha aqui em cima aqui ó joga bem certinho o aranha embaixo como vocês verem essa daqui eu tirei ó joga bem certinho o aranha embaixo não quebra essa aranha não empena nada solta ela daí de dentro que é uma beleza então o detalhe era esse pessoal é só para mostrar a vocês como está colocando essa aranha para vocês terem noção aí viu ok 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho